Música Governo Ramutuco, a UNFPA, lança Centro Cuidado e Emergência Obstétrico, Neonatal, Iagleno, Município, Ermera. Música O vice-primeiro-ministro Mariano Sanami Sabino agradece a embaixadora de Austrália e a UNFPA para o apoio ao governo do Timor-Leste para a facilidade de saúde e para o atendimento do INAN no BB. O Timor-Leste dito a prestação de suporte é muito significante para as pessoas do Timor-Leste. E a UNFPA, a atividade de barato de Timor-Leste para o atendimento do INAN no BB, a UFPA, a UFPA, a UFPA e a atividade do INAN no BB, que está lá muito. Também é que eu represento a Mão Boteira e a Sarana Guzmão, a nono governo, a cara que aprecia, agradece. E a UFPA sempre na CROC para ir a serviço a muito. E o serviço é o terreno que vai para o lado de um saída. A UFPA, a UFPA, a UFPA, a UFPA e a UFPA. profissional saudisira, atuha turu servi suho profissional no kualidade. To see maternal mortality decline. Zeti Germen.